Isca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket. E hoje eu fiz uma lista com algumas coisas que farão você entrar numa crise existencial. Porque é legal entrar numa crise existencial de vez em quando, né? E tem uma coisa que se você para para pensar, você acaba entrando numa crise existencial. Não tem jeito. Essa coisa é o tempo. Geralmente pensamos no tempo dentro do contexto em que estamos inseridos. Mas na melhor das hipóteses, o tempo é algo bem nebuloso. Não temos o costume de colocar as coisas do passado em perspectiva. Não conseguimos organizar os eventos na proporção certa. Por exemplo, se toda a história do planeta Terra fosse reduzida para 12 horas, o Homo Sapiens só apareceria às 11 horas, 59 minutos e 58 segundos. E mesmo isso não seria um indicativo do tempo passado. Vou citar outro exemplo. O tirano Sauro Rex viveu num tempo mais próximo de nós do que do Stegossauro. E a Cleópatra viveu num ponto do tempo mais próximo do nascimento da cantora Telo Swift do que da construção da grande pirâmide de Gizé. Aliás, quando as primeiras pirâmides foram construídas, os mamutes ainda andavam pela Terra. É sério. Outra coisa que nos deixa numa crise existencial é pensar nas coisas gigantescas que existem no universo. A maior estrela detectada até o momento é a UY Scoot. Ela tem uma massa estimada de 21 bilhões de vezes a do Sol. Se a gente tirasse o Sol do centro do Sistema Solar e colocasse a UY Scoot no lugar dele, seu diâmetro se estenderia até a órbita de Saturno. Mas existem objetos muito maiores do que essa estrela no universo. Buracos negros supermassivos têm milhões, se não bilhões de vezes a massa do Sol. O maior buraco negro já detectado teria um raio estimado em 63 bilhões de quilômetros, o suficiente para tornar o Sistema Solar algo insignificante. Nós não somos nada perto disso. Outra coisa para dar um nó no seu cérebro. Cada filamento de DNA é compactado para comportar o espaço de 6 microns. Se a gente fosse esticá-los, eles teriam aproximadamente 2 metros de comprimento. E ainda dentro desse tema, um adulto tem cerca de 160 mil quilômetros de vasos sanguíneos no corpo. Algo que é suficiente para percorrer em torno do Equador 4 vezes. Imagina só isso. Tem uma coisa dentro de você que conseguiria dar 4 voltas em torno da Terra. Enfim, este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. E um recado rápido para você que mora em São Carlos e região. Amanhã estarei apresentando, a partir das 18 horas, a minha palestra Os Benefícios da Exploração Espacial, nosso dia a dia, no Observatório Astronômico da Universidade Federal de São Carlos. A palestra será gratuita e se você quiser mais informações, eu deixarei o link aqui embaixo na descrição para você se informar e aparecer por lá. Será uma ótima oportunidade para a gente se conhecer e trocar uma ideia sobre ciência. E se vocês querem mais ciência, me sigam também lá no Instagram. É só nos seguir o arroba schwarza79. O link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até!